Verde, de Eduardo Gudim, eu acho que é dele, mas a versão é da Leila Pinheiro. Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu violão, um fogo de luz seduz a razão. De repente a visão da esperança, quis esse sonhador, aprendi de tanto suor, ser feliz num gesto de amor. Meu país acender a cor, verde as matas no olhão, verde perto vir, de novo lugar. Verde, de antecedir, de navegar, verdijantes tempos, mudança dos ventos no meu coração. Quem? Eu que sempre apostei na minha paixão, guardei um país no meu coração, no meu violão. O fogo de luz seduz a razão, de repente a visão da esperança, quis esse sonhador. Aprendi de tanto suor, ser feliz num gesto de amor. Meu país acender a cor, verde as matas no olhão, verde perto vir, de novo lugar. Verde, de antecedir, de navegar, verdijantes tempos, mudança dos ventos no meu coração. Verde, de antecedir, de navegar, verdijantes tempos, mudança dos ventos no meu coração. Coração Um dia Quase